Eu resumo o doutor Antônio, toda a capacidade que ele tem de fazer, de empreendedor, de desafios. A palavra do doutor Antônio chama simplicidade. Não complicava. Ele é pré-computador. Acho que nem usou. Ele falava assim para mim, ô Luiz Carlos, quando alguém quiser te explicar alguma coisa usando muita fórmula, você fica desconfiado. Mais do que aritmética, fica desconfiado. Era uma pessoa muito simples, mas com uma capacidade de empreendimento enorme e de visão das coisas. Ele sempre liderou isso aí e tinha também uma capacidade política de tratar desses assuntos, de ser um orador brilhante, de se colocar sempre de maneira que, principalmente, impressionava todo mundo. Eu não conheço nenhuma pessoa que não tivesse admiração pelo doutor Antônio. Eu não conheço nenhum ponto. Abertura